Música 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 Estamos a viver golem do brasil do brasil Você vai continuar e você vai continuar Estamos a ver memória de nós do Pré-Global A voz do povo é a voz do Anaxima O nome do sucesso é Choreza Vortejada Acertando mais uma, anota a placa É mais ou menos assim, eu quero ouvir, eu quero ouvir Pro um lado, pro outro, pro um lado, pro outro, pro um lado, eu quero ouvir Choreza Vortejada 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 É disso que eu tô falando É isso 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 que eu tô falando